Olá, amigos! É quarta-feira! Começa agora mais um inédito programa iAmigos aqui na internet. Eu sou Ricardo Nimi, idealizador do projeto iAmigos pelo audiovisual e apresentador do programa iAmigos na internet. E você pode nos acompanhar através do nosso portal www.iamigos.com.br. Também pode se inscrever no nosso canal de vídeos no www.youtube.com.br Também pode assistir no nosso blog www.programaiamigos.blogspot.com.br E também pode acompanhar através das redes sociais a nossa nova página no Facebook, que é o www.facebook.com.br Também pode seguir a gente lá no Twitter, no arroba programa iAmigos. E se quiser, pode escrever uma mensagem para o nosso e-mail, contato arroba iAmigos.com.br É quarta-feira e como você já sabe, hoje o programa iAmigos vai ser um pouquinho mais curto. Então nós vamos aí começar falando das atrações culturais desse meio de semana com a nossa agenda cultural. Tenho homenagem aos aniversariantes desta quarta-feira com a nossa coluna de rede social. Preparados? Então vou rodar a nossa vinheta de abertura. E daqui um minuto e meio, voltamos em definitivo com o nosso programa iAmigos na internet. E aí, está no trânsito? Está na academia? Está em um lugar que você não pode estar ali observando o seu computador, o seu smartphone? Não tem problema. Agora você pode também ouvir o programa iAmigos. Convido você então a também escutar o nosso programa Radio e Amigos no nosso portal na internet www.iamigos.com.br Clique lá em Radio e Amigos e escolha o programa que você quer ouvir. Hoje o tempo voa amor, escorre pelas mãos E aí, está na descrição? Estamos de volta em definitivo com o nosso programa Ai Amigos na Internet. E para abrir o programa desta quarta-feira, nada melhor do que falar das atrações culturais desse meio de semana aqui na região metropolitana de Campinas, na aglomeração urbana de Piracicaba e nas micro-regiões de Amparo, Mojiguassu e de São João da Boa Vista com a nossa Agenda Cultural. Agenda Cultural Quinta A exposição de artes visuais, gênesis, obras selecionadas de Sebastião Salgado continua no galpão multiuso do Sesc Campinas, de terça a sexta-feira, das 8h30 da manhã às 9h30 da noite, aos sábados e domingos, das 9h30 da manhã às 6h da tarde, com entrada gratuita, classificação livre. Para crianças, tem estímulo, observação, descoberta e convivência com a natureza, no Jardim do Espaço de Brincar do Sesc Campinas, de terça a sexta-feira, das 9h30 da manhã às 8h30 da noite, com entrada gratuita, classificação livre. A instalação, aqui tudo parece que ainda é construção e já é ruído, idealizada por Ana Grama e Sargento Garcia, na comedoria do Sesc Piracicaba, de terça a sexta-feira, das 1h da tarde às 9h30 da noite, aos sábados e domingos, das 9h30 da manhã às 6h da tarde, com entrada gratuita, classificação livre. A exposição de artes visuais gravado, traça um panorama da gravura contemporânea brasileira, na área de exposição do Sesc Piracicaba, de terça a sexta-feira, das 1h15 da tarde às 9h30 da noite, e aos sábados e domingos, das 9h30 da manhã às 5h45 da tarde, com entrada gratuita, classificação livre. Para as crianças, tem brinquedo do mês, com as educadoras do Programa do Espaço de Brincar do Sesc Campinas, nesta quinta-feira, das 13h30 às 5h da tarde, entrada gratuita, classificação livre. As cantoras Malu e Lu Negrão apresentam o show Manalu, na comedoria do Sesc Piracicaba, nesta quinta-feira, às 8h da noite, com entrada gratuita, classificação livre. O cantor e compositor João Omar faz show de lançamento do CD Alcertano, no Teatro do Sesc Campinas, nesta quinta-feira, às 8h30 da noite, com entrada gratuita, classificação livre. Veja as outras atrações culturais no nosso portal na internet, www.iamigos.com.br Agora no Programa I Amigos, vamos abrir espaços aí para a rodada do meio de semana, com a nossa coluna de esportes. NIMI, assessoria contábil fiscal, oferece esportes. Futebol Brasileirão Série A Resultado da abertura da décima rodada realizada ontem no Allianz Parque, o Palmeiras venceu o América Mineiro por 2x0. A rodada segue hoje, às 7h30 da noite, com Chapecoense e Atlético Paranaense, Ponte Preta e Cruzeiro, no Moisés Ucarelli, em Campinas. Às 9h da noite, tem Botafogo e Figueirense, Santa Cruz e Flamengo. Mais tarde, às 9h45 da noite, a vez de Fluminense e Santos, e Atlético Mineiro e Corinthians. Amanhã, às 7h15 da noite, tem Grêmio e Vitória. No Morumbi, às 9h da noite, São Paulo e Esporte Recife. No Couto Pereira, às 9h30 da noite, Coritiba e Internacional. Brasileirão Série B Resultados da décima primeira rodada realizada ontem, o Ceará venceu o Oeste por 1x0, CRB e Paranaclube ficaram no empate em 1x1, o Paissandu venceu o Joinville por 1x0, o Tupi venceu o Bahia por 2x1, o Londrina perdeu para o líder Vasco da Gama por 1x0, o Havaí e o Atlético Goianiense ficaram no empate em 1x1, o Bragantino perdeu para o Goiás por 1x0, o Vila Nova perdeu para o Criciúma por 3x2, Luverdense e Sampaio Correia ficaram no empate em 0x0, mesmo o Pacar para Brasil de Pelotas e Náutico. Copa América 2016 Copa América do Centenário 2016 Fase semifinal, a Argentina goleou os Estados Unidos por 4x0 e faz a final no próximo domingo. Os Estados Unidos disputarão o terceiro lugar no sábado. Hoje tem a definição do próximo finalista, o jogo às 9h da noite, horário de Brasília, entre Colômbia e Chile. Esportes foi um oferecimento de NIMI, assessoria contábil e fiscal. Agora no Programai Amigos, chegou aquele momento tão aguardado pelos nossos amigos e os nossos amigos dos aplicativos sociais, a homenagem aos aniversariantes desta quarta-feira, 11 de maio de 2016, com a nossa coluna de rede social. Rede social A homenagem aos aniversariantes desta quarta-feira, 22 de junho de 2016. Os parabéns do Programai Amigos vão para a nossa amiga Annelise Libardi, da cidade de Piracicaba, que trabalha lá na Rádio Educativa FM. E também a nossa amiga Rosana Filete Sorans, da cidade de Piracicaba, que eu conheço aí desde os tempos de CLQ Colégio. E se você também faz aniversário nesta quarta-feira, assim como as nossas amigas, receba aí o desejo de feliz aniversário, compartilhe com seus amigos, com a sua família e muitas felicidades. Os outros aniversariantes da semana, você confere no nosso portal na internet, www.iamigos.com.br O programa Ai Amigos desta quarta-feira está chegando ao seu final. Quero muito agradecer a sua audiência, o seu carinho, a sua paciência com o nosso programa. E quero aqui desejar a você, as nossas famílias e os nossos amigos uma ótima quarta-feira. E conto com vocês amanhã com mais um inédito programa Ai Amigos na internet. É quarta-feira, um pouquinho aí de paciência, é vida que segue e até amanhã. E aí E aí E aí E aí Se você quer assistir de novo ou perdeu algum dos programas, assista o nosso programa iAmigos no iAmigos Play no www.iamigos.com.br, clique lá em Amigos Play e assista de novo aí, prestigie o nosso programa iAmigos na internet.